Sobre solidificar um relacionamento Nós estamos num mundo em que os relacionamentos são líquidos Alguns até chegam ao estado gasoso e evaporam Estamos num tempo aonde o egocentrismo está nozado Estamos num tempo em que nós nos casamos para sermos felizes Há pessoas que batem no peito e dizem Eu caso porque eu quero ser feliz Alguns desistem porque ele não me faz feliz Ela não me faz feliz E eu fui percebendo que casamento não é para eu ser feliz Quando eu entro na expectativa de eu ser feliz Eu seria a pessoa mais frustrada dentro desse relacionamento E muitas vezes nós temos motivos ou motivações erradas Para entrar dentro do casamento Alguns casam porque é onde ele pode Ele trabalha, ele tem carro É de uma boa família Eu vou mudar minha vida Outros casam porque Ela é bonita Tem um corpo que para o trânsito Tem uma cara, meu Deus Eu não posso perder É a estrela de meu pai Outros casam porque ela trabalha Ela pode Ela tem influência Então eu vou entrar na boléia dela Para eu chegar aonde eu quero chegar Gente Casamento É algo que precisa De pessoas que atingiram a maturidade Casamento não é para crianças Nem é para adultos Porque existem adultos Que não tem maturidade nenhuma E existe até algumas crianças Que tem mais maturidade Do que uma dúzia de adultos De outros Então Casamento não é para adultos Nem é para crianças Mas é para pessoas Que atingiram a maturidade Maturidade o que é? Maturidade É a capacidade que alguém tem De usar o nosso sinológico Em certas situações É a capacidade que a pessoa tem De poder superar a diversidade da vida E não travar nos seus objetivos Por causa de pessoas Ou decepções Uma pessoa que atingiu maturidade É alguém que diz Olha Eu vou ao casamento E eu não vou fazer ali Eu vou para ficar Até que a morte nos separe Hoje em dia Está se discutindo Esse juramento Mamã Dizem que esse juramento É um juramento Que não deve ser assim Não pode ser Até que a morte nos separe Porque eu não posso Estar num casamento Desfuncional Eu não posso estar Num casamento Que me faz mal Um casamento Tóxico Eu não posso insistir Coisas Quando já Me dá Já ouviram isso Não é? Alguns dizem Que seremos felizes Até onde durar O casamento Não tem prazo De validade Enquanto nós Estamos em vida Deus Hoje quando instituiu O casamento No Gênesis Ele instituiu Uma coisa sólida Ele sabe O que que um casamento Envolve Ou pede Nas pessoas Primeiro Esta ligação Um homem E uma mulher Que se tornam Um som E existe Muita gente Que se mutila Pelo divórcio Porque você E o teu parceiro São Um som Muitas vezes Quando nós Estamos dentro De um relacionamento Nós não percebemos O que que nós Queremos Quais são os objetivos Do nosso casamento Por que que nós Estamos a casar O que que eu tenho Que fazer Dentro do meu casamento Existem pessoas Que são tão egoístas Que chegam No casamento E dizem É Faça-me feliz Imagina duas pessoas Que entram e vivem Não esperam Quero ser feliz A possibilidade De ser feliz Nós estamos no tempo Em que casamentos Somos descartáveis Nós não percebemos A importância Não percebemos A grandeza Deste ministério Que se chama Casamento Brincamos de casar Reunimos Pastores Reunimos Padre Reunimos Pais Até aqueles Familiares Lá na zona De condição Compram roupas Apanham Chapas Vem Minha filha Está casada Não sei o que Casamento Só que é bonito De gastar em dinheiro Vamos lá Vamos viver Porque muitos Homens Se preocupam Ou muitas pessoas Se preocupam É a festa É a melhor festa Todo mundo tem que ver Que casei bem Todo mundo tem que ver Que casei na hora De a ver Todo mundo tem que ver Que eu soube Alicóptero É mulher do meu casamento Nós estamos Preocupados Com detalhes Da organização Da celebração Do casamento E não nos preparamos Para conviver Com uma pessoa Totalmente diferente De mim Uma pessoa Que pensa De uma maneira Diferente de mim Com uma pessoa Do sexo Oposto Em relação a mim Que tem seus Desejos Que tem seus Objetivos Que tem seus Sonhos E vê a vida De uma maneira Diferente da minha Deixamos De estudar A pessoa Com quem Nós nos casamos Ou Que nós queremos Nos casar No tempo de namoro Perdemos Tempo Ah, não Vimos Não vamos No cinema Vamos Ninguém Quer conhecer Ninguém Ninguém As tiquias Coitadas No dedo Colar Quando estão Ali Dizendo Mananga Alkadi Não sei Não sei Lá no interior Achas mesmo Que tem Para fazer isso Com mim São umas frustradas Essas Aquele é meu amigo Aquele me ama Aquele Nós entendemos Mananga A luna Tem que um Focacinho Cheiro Então deixa A galera Desculpa Tem que um Focacinho Cheiro Uma Bela Matar Bicho Fazer Estumas Aquela Aquela Vim Vamos Fazer Tudo Junto Eles nunca Podem Deixarem Fazer As coisas Sozinhas Pô 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 Mas quem Põe Fazer Pô Que é a Coisa Que mais Nos rouba Tempo E não Nos damos O tempo De ouvir O mínimo Daqueles Conselhos Porque são Tesouro Para a Manutenção Deste Relacionamento Gente Nós somos Pessoas Que Que olhamos Casamento Como Um hobby Sabe o que é Hobby Uma Diversão Uma coisa que não é importante Importante é a minha imprensa Importante é o meu serviço Importante são os meus amigos Os meus projetos Importante é a minha escola A minha faculdade Então quando eu chego em casa Eu quero Descansar Não esqueça de tomar Jantar já está Assim que demora Neste Nós já jantamos Na cama Quando ele chega Na cama Você não Se não Não é encontrar Mas é Demorante Porque Tem que ver Bem Essas coisas Eu tenho que ter Novo Chegar Aqui em casa E você tem Um patrão Lá Que te admira Te eleva E tem um marido Dentro de casa Que te olha E diz Meu Deus Onde eu estava Com a cabeça Na minha casa E com isso Por que? Porque nós Estamos dentro De um casamento E achamos Que estamos Para ser servidas Nós achamos Que tem que nos Colocar coroa Somos rainhas E isso Tem um preço Uma mulher Precisa saber Ser mulher Dentro do lar Um homem Precisa saber Ser um homem Dentro do lar Não importa Os canudos Que você tem Como e das outras Pessoas Que o homem Lá fora A afirmação A emancipação Da mulher Ela não vem Para matar A essência Da mulher Se não fosse A emancipação Eu não estaria Aqui Reparem que Tem alguns Homens de abençoagem Estão aí A meu ver Por causa Da emancipação Mas Esta emancipação Estes canudos Que eu tenho A licenciatura Ao mestrado O doutoramento É Dentro de casa Não serve A pastora Rose Que todo mundo A clave Meu Deus Temos que Me respeitar E honrar Porque em casa É Rose Esposa Gente Existem tarefas Que um homem O papel Que um homem Deve ter Dentro do lar E a mulher Deve ter Dentro do lar Como as mulheres São muitas Vou começar Para vocês A mulher Precisa Perceber Que o lar Não é novela A mulher Precisa Perceber Que o lar Não quer Boletas Minadas Que um Revolver Todo Ter Quando Nós Nos casamos A mulher Precisa Perceber Que a vida Começa A mudar Um A Bíblia Diz Que Deus Viu Que o homem Jesus Diz Que Viu A solidão Do homem E eu Diz Fale Ele Uma Adiuntora Idônea Para quem Auxilie Ou para quem Esteja Com Diante De Gente Quando Você Casa Significa Que você Precisa Ter Idoneidade Uma mulher Tem que ter Idoneidade Idoneidade Tem a ver Com maturidade Maturidade Tem a ver Com usar A sua capacidade Cognitiva Alançada Opinissa A mulher Precisa Ter Essa Idoneidade Porque Minha irmã A tua Beleza Exterior Chama A atenção Do homem Do homem Te conquista Pelo seu Exterior Mas o que Prende o homem É o teu Interior Baile da classe Com maturidade Com maturidade Outro Outro Agora quando você dorme Não dorme bem Começa a sair Umas partes Pretas Aqui A perna Fica cheia De celulite Me diz Mãe É o que Que vai Cativar Para o marido Se dentro De ti Não há nada Não há nada Fora Quem tem uma mãe Fé Levanta a mão Que diz Minha mãe É É Fé Levanta a mão Por que Mãe nunca é Fé É por causa Do imperio É por causa Do cuidado Da mãe Experimenta Você dizer Menina Não há Tua mãe É Fé Você não vai Me levar Pedra De a tirada Vai Lutar Com Amas Bem Porque a mulher Mais bonita Do mundo É A mãe É É o cuidado É o amor É se doar Uma mãe Se doa Pelo seu filho Uma mãe Prefere comer Gódia Durante muito tempo Há filhos Que pensam Que mãe Gosta de gódia Enquanto que Comida Não chega Para todo mundo Em casa E ela Prefere Dar na irom A seus filhos Ao marido E ela Vem ali A comer Lá no fundo E todo mundo Dizem mulheres Que gostam De comida Lá de baixo Quem disse É o amor Quantos pais Nós temos aqui Que deixaram De sudar Deixaram De vestir Lá mais Da moda Deixaram De pôr Os cabelos Mais recentes Por causa De filhos Ela se entrega Se doa Quando a mãe Se entenda Ou quer Prefere Se entregar Escapar É por isso É por isso Que se torna Linda Espelta Maravilhosa Mulher Você precisa Perceber Que o teu Canoto Não funciona Dentro de casa O nosso problema É que nós Pegamos Essa emancipação De uma maneira Errada Vem Vem Que sou eu Que faz Não estamos A falar De sexo Qualquer Uma pessoa Pode fazer Sexo Talvez Até Muito Melhor Até As prostitutas Elas são Teríveis Mas Não estão Casadas Estamos a falar De você ser Uma pessoa Uma mulher Que o seu marido Tem uma certa Dependência Que você Criou Cuida Pessoalmente De coisas Do seu esposo Uma mulher Que respeita Porque o homem Não quer esposa Porque quer alguém Para me ajudar Com contas Dentro de casa Há homens Que eu conheço Que dizem Olha Esse dinheiro Que você recebe Para tuas coisas Tudo aquilo Que tu quiseres Aqui em casa Todas estão Daqui de casa Eu sou homem Eu vou pagar Pelas contas Não conhece Elas assim Então O que isso Significa Significa Que você Pode ir trabalhar No foco Mas não é Para sustentar A sua ordem E é importante Que quando você Se casa Você perceba A dimensão Da vida Dois Como mulher O que eu tenho Que fazer O que eu tenho Que oferecer Ao meu esposo Pensam De maneiras De maneiras Diferentes E realizam De maneiras Não são iguais É por isso É homem E o mesmo É que parece Que nós Concedimos Muitas coisas Mas é Não são iguais Mulher Confunde amor E sexo Homem Separa Amor E sexo Amor Para homem É amor Eu que sento Contigo Sexo Às vezes Para ele É um louco Não é brincadeira É diversão Nós sexo É demonstração De amor É aquela demonstração Mais deep É por isso Que aqueles homens Da muito tempo Da nossa época As pernas Diziam assim Você Dizia Rose Eu gostei de ti Quero namorar contigo Você Ah também gostei De ti Vamos namorar Não No meu tempo Era Era a carta Mandava a carta Depois Levava a carta E rasgar Na cabeça dele De novo Manda outra carta Aí Escreveu Um bom papo Aí eu respondia Daqui a três dias Vou te dar a resposta Ele esperava Três dias Depois eu lhe respondia Lembra esse tempo Né? Depois Ele respondia assim Depois Um tempo Andava juntos Pedia a prova De amor Esses eram os homens espertos Que percebiam Que a mulher Confunde O junta Amor E sexo Eles não Tomem ter homens Eles não tomem ter homens Diga um filho Que os viveram mentindo em vocês Senhora Vocês juntam Ou separam isso É por isso que o homem consegue Ter a sua esposa Digo alguns malandros Conseguem ter a esposa Porque não tem a esposa Mas pode ter uma amiguinha lá fora E você Às vezes Descobre E diz Vou embora Você não vai Não Eu não Fico aqui Não vai Você é minha mulher Você é minha da minha Como? Se você tem uma menina Lá fora Que todos os dias Você está com ela Não Você é minha mulher Eu tinha Até chora A joelha Às vezes a mulher Não entende Para a mulher Sexo E amor Anda como? Homem consegue Ficar no antigo Não tem tocar Durante o mês Você dizer Eu não tenho Agora Você não dá Me tocar Você é minha mulher Eu te amo Mas Você não vai Não tem fazer nada Se você não está Me tocar No que isso faça Não há nada Não há nada Porque o homem Se separa Uma mulher É jovem Por isso Quando não há nada É lá em casa Pensa de ano Ou que não Então Vamos olhar Para todos os que nós Vamos A mulher A mulher Precisa perceber Que ao se casar Vai auxiliar Ela precisa estar Doutada De idoneidade Para ir auxiliar Você não encabeça Você não vai comandar Você gosta de casar Com uma criança Porque às vezes Nossas tias Nos estragam Dizem Aonde não é ele Apaga isso agora Eu apago Eu apago Porque isso nos atrapalha Homem Não é criança Quem foi que criou O ar condicionado Foi uma mulher Ou um homem Quem é que criou A luz Quem é que Fez uma Douta bomba Tirando água Do rio Para as casas Quem pensou Em fazer Cimento Misturar Não sei o que Para cimento E fazer bloco Quem pensou Em fazer essa cadeira E este micro Que eu estou usando Quem é cientista Feminina Que revolucionou Todo mundo Que você conhece Nós somos boas Para melhorar Está de verdade Assim Quem pensou Em pôr Essa coisa Croncurosa Aqui Ele fez a cadeira E nós Melhoramos a cadeira Mulher É por isso que nós Muitas vezes Matamos Destruímos Grandes homens Que temos honrado Por achar que são crianças Que são engamazes Que temos que Condornar Que temos que Estão Conta 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 Você não Cansou Com uma Criança E eu Se casar A primeira Coisa Que você Faz É dizer Mora Muito Obrigada Pela Escolha Agora Quero saber Qual é o nosso Plano de vida Qual é o seu Plano de vida Este ano De janeiro De zéu Quais são Os teus planos O que nós Temos que fazer Em quem Que eu tenho Que auxiliar O que que tu Queres que eu Faça Não é assim Que nós Fazemos Quando eu Não é Empresa Não Gente Não Eu sei O que Tem que Fazer Não Precisam Me Dizer Ah Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou secretária Eu sou formada Eu sou formada E eu sei O que vai acontecer Quando você Estou aqui a noite Vão me olhar Assim E de acordo Acontece isso Deve No casamento Você chega Chegando Já sabe O que que você Tem que fazer E você Chega Se tem o teu papel É ir auxiliar Não é ser Auxiliada Gente Quando nós Olhamos um casamento Com uma empresa Nós temos 100% De probabilidade Para dar certo Primeiro É que Para você Estar casada Fica a saber Que houveram Várias entrevistas Nesse setor Que você está Muitas foram Entrevistadas Algumas Até em casa No grande Proclatório Depois foram Dividas Você teve A graça De poder Ser contemplada Com o anel E ser colocada Como efetiva Significa que a seleção Foi reivindica Significa que você Demonstrou Algumas competências Que outras mulheres Não demonstraram O teu problema Parece Desculpa mesmo A ofensa Mas vou falar Parece Funcionária do Estado Luta tanto Para entrar Entra E fica Legiona Procura Caribe Que está Aqui mesmo Nem sabe Que está Na primeira Cabeca Sai Até vai Do outro Setor Porque Não está No espírito Daquele trabalho Porque sabe Que aqui Não sai Daqui Ninguém Me Desculpa Então Acontece o que? Que nós Entramos dentro De um casamento Com muitas Fantasias Com muitas Novelas Na cabeça Estou indo Viver novela Acorda Novela Não é Casamento E você Não está Na Europa Você casou Com o Manhã Com a Chega Com o Chega Você não Casou Com o Brasileiro Com o Europeu Nem Com o Todo É importante Que a gente Coloque As coisas Os pés No lugar Com quem Eu me Casei É tua Primeira Tarela Conhecer O temperamento Conhecer O caráter Conhecer A personalidade E quando Eu conheço O caráter A personalidade O temperamento Não é Ah tem problema Porque você não Demora Zavá Tem problema Porque você Tudo Tem problema Porque você E isso Não é problema Isso é A pessoa Então você Precisa Saber Se mudar Em função Daquilo que É O homem Com quem Você se Casou Nós Não somos Uma máquina De mudar O homem E mulher Tem compulsão Em querer Mudar Minha mãe Deve Conseguiu Mudar Aquele Nascer Você Mudei Isso Não Mudei Aqui Isso Me incomoda Eu não Gosto Daquilo Veja lá Como é que tu Fais comigo Mano Se você Estar No meio Impressa E você Chega no chico Mudei A maneira De falar Comigo Tu não Pode falar Assim Comigo Tu Tu Arrebeu Para mim Tu Tens Que Respeitar Vou Continuar A Trabalhar Existe Não Não Lhe De medida Dentro Do seu Casamento Só estaria Com o anel No dedo Mas Casamento Que a Irma Casamento Verdadeiro Este É Irmão Deste Não Vê Nada Tá Sustada Em Emagreza De Engordar De Tanta Sustação Porque Nós Não queremos Estar Na Posição Certa Por Enacionamento Ir Para Auxiliar Ser Capaz De Renunciar Os Teus Sonhos Capaz De Se Submeter Estar Embaixo Do Teu Capaz Capaz De Comunar O Seu Homem Capaz De Fazer O Homem Se Um Rei Eu Lembro Há muito Tempo Minha Avó Em Canconeus De Férias De Visitar Minha Vó Tinha Tinha Cadera Do Afão Tinha Prato De Avô Tinha Se chama Fante Biquíni De Avô Tinha Gás De Tinha Mulher De Tinha Molina De Que Que Ninguém Mexia Que Tinha Castanhas Mesmo Quando Era É É É É É Gente O Homem Foi Feito Para Ser Cabeça Ser Rei Ser Grande Chega No Serviço Lhe Mata Até Com Mulheres Porque As Mulheres São Chefes De Nós Trata De Insulto De Qualquer Maneiro Em Casa De Dos Pais Lhe Trata Com Pa Pai Pelo Menos Em Casa De A Mulher De Lhe Colocar Como Rei Como Grande E Somos Nós Que Fazemos Isso E Você Não Perde Você Ganha A Bíblia Diz Que É Um Lhe Virtuoso O Coração Do Marido De Está Nas Mãos De É Um Sacrificio Que De Ganhar O Homem Aqui Porque Ele É Cabeça Mas Você É O Que Pescoço E Corpo Inteiro Vocês Não Entenderam A Dimensão A Maior Parte Quem É Ele É Esta Cabeça Para Girar Precisa Do Que Deixa O Homem Ser Líder De Deixe O Teu Marido Te Líder Se Submeta Mesmo Naquilo Que Você Não Concorda Assim Como Chefe Chega Elisca Peço Para Incendio O Contrato Com A Votapom O O O Colega Tá Mal Acabo de Saí Do Cabinete Ele Dizia Mas Eu Se Encontro Com Votapom Já Não Vamos Falar Com Nossa Família Já Falar Quase Que Mais Tava E Que Pós Coratão Servimos Novos Celulares Vindo Tínhamos Diz Mas Chefe Mesmo Mesmo Mentira Diz Isso Mas Eu Vou Fazer O Que Depois Escrever Receber Contrato E Enrogar Assinar Eu Não Estou Concordar Mas Eu Consegue Não Tenho Autoridade De Chegar E Dizer Chefe Se Está Bem Não Eu Acho Que Isso É A Pior Coisa Que Você Está Fazendo Quando Nós Temos Uma Hierarquia Dentro De Casa Nós Temos Um Largo Estreiturado E Lugar Do Homem É No Top É Cabeça Primeiro Quem É Deus Depois É O Homem Depois A Mulher Depois Dentro De Uma Capoeira Quantos Gatos Cantam A Carinha Faz O que? Cacareja Para os Pitos Você Não Está Entender A Analogia Nisso O Galo Dentro De Casa Canta Significa Que Você Como Mulher Não Tem Direito De Levantar A Sua Voz Para O Seu Marido É É Verdade Uma Mulher Não Pode Levantar A Voz Para O Senhor Vou Escutar É É É Então Está Cheia De Imunias Estou Um Boatito Aguda Eu Batei Quando eu parei de levantar a voz para o meu marido, acreditem, estou a oito anos, estou a caminho do 9 do ano sem brigar com o meu marido Por que eu desculpe que para brigar, duas pessoas têm que ter vontade de brigar, decidir não ter votado. É que muitas pessoas quando casam, entram no casamento com o senhor Azão. Fica no meio deles. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Nunca tive reunião familiar, mas já tive casos que eu ia dizer, é, acho que é agora. E a casa cai. Casamento é entre duas pessoas. Costumo dizer que é uma escola, onde não há professor. Você nos colocou numa sala de aulas, que é a nossa casa, onde você tem que moldar outra pessoa e ser flexível à moldação. Você tem que moldar outra pessoa e ser flexível à moldação. Porque nós achamos que somos perfeitos. Eu, pelo menos eu, não faço isto. Pelo menos eu, não faço aquilo. Pelo menos eu, você é refragista. Você é infatistruíro. Você é... Para de acusar. E comece a se examinar. Minha avó dizia assim, que antes de você dizer que o outro está sujo. Porque muitas vezes, entramos no chá, pensando, hum, a cheira salvá-los. A cheira salvá-los. Antes de acusar os outros, estão a cheira salvá-los. Enquanto nós estamos dentro de um casamento, aonde nós só queremos apontar o dedo, queremos pessoas perfeitas, nós seremos as pessoas mais infelizes e problemáticas dentro do nosso casamento. Assim como você não é perfeita, ela também não é perfeita. E você precisa saber conviver com as imperfeições da outra pessoa e não julgar e não querer se fazer de Deus que muda pessoas. Quem muda a pessoa é Deus, não é você. Quando nós, mulheres, achamos que... Eu estudei em Portugal. Estudei na França. Eu não sei o que, não sei o que. Eu não posso me abusar, porque meu pai é isso. Olha uma música que eu não gosto. Daquidinha, pai. Eu não gosto muito daquela música. Ele cantou hoje. Não sei bem falar pitão. Já esqueci. Dizia assim. Não mora esse caminho de volta. Casamento foi. Foi. Não há vai e vem no casamento. Nós precisamos saber conviver. As coisas são difíceis. O problema é que nós somos pessoas mesquinhas. Somos pessoas cheias de problemas. Nós próprios que estamos no casamento carregados de fardos, de problemas. E vamos então xingar as outras pessoas. Escuta aqui. Uma mulher que não sabe se comportar como esposa. Que não tem hora de voltar em casa. Que não consegue cuidar do marido. Mata tudo. As empregadas, empregadas. Nem medo. O marido não sabe. O marido liga. Amor, que ela quer a minha meabra? Lloyd, amém. Deixa este amor. Não sabe o que está bem abrindo. Não conhece qual é o prato pretileto do marido. Não conhece o sabor da tua comida. Quando você quer mandar embora a empregada, mas você já não gosta, é marido dizer não, não anda. Vamos dar coitada isso aqui. Porque a comida daquela empregada é a melhor comida do mundo. Eu cozinho pessoalmente para o meu marido. Desde que o meu esposo casou comigo, ele não tomou um pequeno almoço na sala, na mesa. Até fui comprar aquelas bandejas especiais com pernas. Para chegar ali quem? Caprichado da primeira. Mais do que o tempo nada. Quando viaja, quando não está no mundo, meu esposo não sabe de quando é que ficam espinhas de peixe. Mas, eu sou uma pessoa que sei que este emprego eu quero promoção. A promoção que eu estou até hoje, já estou aqui sozinha. Não é promoção que estou aqui? A liberdade que você tem, o preço da liberdade que você tanto quer, a autoridade que você tanto quer, você tem quando você é uma mulher submissa, uma mulher que tem fita, os olhos do teu marido, porque o coração dele fica tão mole, que tudo o que você quer, ele te dá. Mesmo aquilo que você não quer, ele diz, senão minha mulher merece isto. Oi, o senão do meu marido que eu não conheço. Por quê? Promoção. Promoção. É o problema que me manda aqui. Esse fica contigo. Mas eu, grajo, mas ninguém espera. É um homem ter livre de visão. Mas a submissão de dor. Veja nas contas como é que estão. Me dá a autoridade que eu deparo assim. Fico numa empresa do meu marido que eu não seja isso. Estou lá dentro. Só de confiança. Você. Até os amigos disseram, eu vou meter mulher no negócio de óleo. Tudo aquilo que nós precisamos como mulheres é sermos aquelas que estariam prontas para apoiar. Porque existem mulheres que são tipo o quê? Coventes. A casa dela é o quê? Cemitério. Ela fica com o quê? Uma barra. Pronto para ir de ser antiga. Ela vem dizer. Amor, é aquele emprego ali me estressa, sabe? E eu tenho uns projetos. Estou pensando essa semana em pedir demissão e começar a minha empresa. Desculpa, meu amor. Vamos comer o quê? Vamos viver do quê? Você não tem nem cadeira, você tem nem espaço para essa empresa. Você não quer deixar de trabalhar para nós viver o quê? Mas você tem que pensar bem. Mano, quando o marido vem te falar, já pensou há muito tempo, analisou há muito tempo. Tudo aquilo que quer é uma mulher para lhe apoiar. Mas nós não, coveiras. Você não vai conseguir. A gente terá os sonhos. Isso não era para a minha amiga. Os outros conseguiram. Você nunca vai conseguir. Você tem que ser uma mulher materna que na tua casa é uma bonita com a maternidade. ao longo do que teu marido. O marido vem assim e diz, mora, o teu desejo. Sim, mora. Vamos conseguir. Tu é capaz. Nós somos capazes. Eu estou pronta para te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou dar a vida por isso. Mas, hoje eu sou pastora. E quando agora era o meu sonho, quando meu esposo me encontrou, eu era a secretária executiva de uma empresa, de um projeto. Eu recebi muito bem. Eu estava a trabalhar muito bem. E eu tinha futuro nessa empresa. Um dia, meu esposo, o meu chefe falou comigo uma vez e disse assim, olha, eu estou muito feliz consigo. Eu quero que você, o PCA da empresa, eu quero que você trabalhe em direito público. E vamos sair juntos para isto, isto e isto. Vamos fazer os projetos, não sei o quê. Ele me deu uma proposta salarial que eu nunca imaginei na minha vida. e eu vou ter feliz da vida. Eu disse, nossa vida vai mudar. Ele falou, o que? Ele disse, o meu, eu passei por uma vida. Tem que poder trabalhar e tem muito recompensa que é da empresa. Ele falou, eu vou ter guistro de combustível. Só vamos com uma senha. Eu preciso muito de dinheiro. Porque eu acho que tu precisa trabalhar muito, faz com a vontade, você quer muita coisa. E tu não deixa de ajudar na obra. dinheiro junto na igreja. Preciso de ti a tempo inteiro na igreja. Eu nunca sonhei sem pastora, gente. Eu me casei com um pastor mesmo por ironia do destino. Fugi tanto de pastores. Eu queria um casador ou um homem normal. Eu queria ter uma vida normal. Ser uma pessoa da igreja, mas... Eu queria ter uma vida econômica. Eu queria ter uma vida econômica, como é? Como anima? Eu queria ter responsabilidade, sem mundo. Dessas coisas, eu fugi. Normal. E depois, virou pastora. Depois, nós fomos consagrados a pastora. Até chorei. Meus pais nem foram na minha consagração. Não convidei ninguém. E não era meu sonho. Nem imaginava. Nem a igreja não avisei que eu também seria consagrada. Eu pedi a alguma hora e disse que eu ainda preciso engolir bem de sonho. A igreja vai se preparar para você ser consagrada. Eu não aviso. Eu ainda tinha fé que até no último dia eu estaria ali como acompanhada do pastor. Então, uma goia pastora da mãe. Houve uma situação no serviço que eu contei para o meu esposo e ele disse melhor te pedir de demissão. Melhor. Aliás, disse, eu já te disse para pedir de demissão. Estou a vir aí para pedir tua demissão. se tu vies me deixar agora eu estou vindo da demissão. Então, eu fui no serviço eu não acreditei. e ele disse, não é quem faz? Ele disse, não é quem faz? não é eu. te ouve, eu quero ser. Eu disse, mas as coisas não são assim. Eu tenho que fazer uma carta, depois tem que preparar com a enfeitina. Ele disse, não sei se, não é minha carreira profissional. Até um chefe levou seis meses atrás a dizer, separa as coisas domésticas das coisas profissionais. Põe uma ótima profissional. Não se deixa levar por isso. Mas eu percebi que o meu casamento está acima de qualquer dinheiro que eu possa ganhar. Que a minha família é o meu maior patrimônio. Gente, nós estamos num tempo em que nós olhamos nossas famílias com coisas desgatadas. Se não der certo vou casar com outra pessoa. Se não der certo eu vou não sei o que eu não vou deixar. Ah, me dizem algumas na graduação que o meu primeiro casamento é este. Este aqui é o casamento verdadeiro. Nunca vai me trair. O meu emprego é a minha vida. Homens de agora não são de confiança. Homens só se estressam. por que que você está atrás desses transbordos? O nosso problema é não saber lidar com um ser que pensa de uma maneira diferente de nós. Como uma pessoa que idealiza, que gira. É por isso que eu amo, eu gosto deles. Sabe como é que eles estão? Você... é que você tem? Ok, tá bom. Pode ser. E às vezes quando o teatro gravou também Todos os milhares e todos os milhares de palavras que você falou Eles vão te dizer umas três frases Que vão te dizer Gá, 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 gá Não sei O meitorista Quando você descobre isso Não é pra você continuar a cutucar a cobra com a vara curta Você precisa ter estratégias de avanço Estratégias de renovação, de restauração Você inteligente mulher, usa a tua inteligência de uma maneira Que vai te dar paz, alegria, bem-estar Não usa a tua inteligência pra tentar medir força no homem Esquece medo de força no homem perto Gente, dentro da tua casa Você precisa perceber Que você tem em cima Você sabe o que você quer Estratégia Ouça Ouve muito Demora falar E conheça os tempos Porque eles Enquanto nós Uma vez por mês temos TPL Eles às vezes tem um TPH Que leva muito tempo Parece que está cheio de se pensando A todo o corpo Quando você faz assim Está sensível Qualquer palavra que você fala Ah, então isso quer dizer que eu Sou isto, isto, isto Não, amor, não está dizendo isso aí Eu estou tentando dizer que você Então Não, não, não Pera aí, Lúcia Pera aí Se você agora falou isto Então Então Você quer dizer que Eu não sou o homem de nada Eu não consigo Estratégia de graça Não, amor Eu estou dizendo que o dinheiro Que você nos dá É pouco Não Você não disse isso Eu que sou esperta Hoje estão a me dar dois mil Obrigada, amor Ai, que bom Tome dez mil Não procuro Obrigada Gratidão sempre E não ser uma pessoa Eu vou fazer uma jovem Ah, vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Lixa Homem Quando você faz isso Até cá para outro mês Vai ver o dinheiro dele Não esquece Mas eu não me dou dinheiro Mas quero julgar Irmã da igreja Quero julgar Te dou dinheiro Não é sozinha Não te dou dinheiro Não estás a me dar dinheiro É importante É importante Que mesmo a mulher Ela possa saber Entrar na nova família Vem Deixa eu terminar De uma maneira Que a cor O homem É Pós PCA Lá em cima Uma casa Então Mas Homem Você tem que perceber Que você Não casou com uma qualquer Gente Eu descobri Que um homem tão esperto Que quando casa Não casa com uma mulher Do nível baixo É só a ele Eu nunca vi Um Administrativo Que vai querer Um assistente Pura Para ensinar Do pé a barra Eu nunca vi Um PCA Que vai querer Um administrador Burro Que não entende De nada É possível isso? Não Significa que Se ter Uma auxiliar Pura Ele é mais burro Do que era É no nível Mais baixo O homem é sábio Sempre buscou Uma mulher Que está acima É por isso Que muitas mulheres É que sofrem Com os seus maridos Porque ela Vê que eu Essas coisas Eu posso fazer Assim, assim, assim Ele ainda está pensando Que não tem que fazer Isso Mulher Eu um ano Constrei em casa Homem Não dá Mas espera Do que é que pode Para fazer Uma casa Geminada Nos podes Estique mesmo Caiap Pode dizer Mas tem Obra Homem não Homem não De bem Obra Está parado Não Nós temos orgulho De saber Que pelo menos Já estou Na primeira Vida Homem não Homem quer fazer Uma coisa Que três meses Quatro meses Já está O homem Precisa perceber Que tem Uma mulher Super ativa E visionária E para isso Você não pode ser Um homem Sem visão Um homem Sem visão Frustra a mulher Porque ela está Pronta Tá na puta De lança É O homem tem que ter visão O homem O homem tem que pensar grande O homem não pode ter medo De arrascar O homem tem que ser um visionário Tem que ser alguém Que estipula leis Dentro de casa Faz cumprir E cumpre Não é aquilo que diz Já entendi Eu vim de três horas Eu estou chegando Que mudança é essa Que mudança é essa Mãe é aquele homem Que bicho faz o que eu Aqui em casa Que é visto Que é isso Ele não está Também para ser exemplo Você tem que ser exemplo É aí que a tua mulher Não consegue te respeitar É aí que a tua mulher Tem força De se submeter Muitos homens Querem tanto Uma mulher submissa Mas ele não é líder Mulher precisa De um líder Alguém que diz Passamos Alguém que diz Daqui a três meses A mão Nós temos que colocar Um muro aqui Vamos poupar Amor O nosso plano é Você é um homem Que não fala nada Para tua mulher Mulher não é só Para beijar E fazer sexo com ela Mulher é para ela Poder te auxiliar Que medo de líder Ele é você Ele não confia Na sua auxiliar Fim do mês 500 metade Vai gerir Essa aqui tem cara De gerir 500 metade Vai gerindo Não é não gerir É que não é de nada Você precisa ser um homem Aberto A muitos homens Muito mentirosos Por isso Estão cheio de dívida Porque a mulher pensa Que estamos no nível x Enquanto quer estar No nível mais baixo Do que aquilo Mas ele não consegue Ser leal Faça da tua mulher Um dia antes E inaugurou uma padaria Ele tinha Acho que uma coisa Deu Acho que 51 Padarias espalhadas Na cidade de Maputo E arredores Manos Moreu E inaugurou uma padaria Hoje Dia seguinte Moreu As padaria As padaria As padaria As padaria As padaria As padarias morreram com ele E uma esposa E uma esposa que lhe representa Está funcionando Está funcionando E a mulher quer ver coisas Abrausíveis Quer ver coisas Que acontecem Não aguenta Tanto um casamento monótono Num homem que não avança Está de nada O homem precisa ser alguém Paciente Gente Eu admiro Às vezes Alguns pastores E irmãos Da igreja Que Às vezes Vêm buscar em casa Às vezes Ficou-se de propósito Só para ter tema De pregação Sabe, né Eles chegam ali Mas já chegam Dia um pouquinho Fico Me maquio Uma sombra Devagar Outra Devagar Põe o perfume Mãe, vista Sabe Não esteve Um gomodo Ele está, olha Lá embaixo Alinha espera Deixe Ah, filho Esquece o telefone Mãe, vou, vou, vou subir Vou buscar Vou buscar Sobe Vão buscar Volta E ele dá conversa Então, mãe Como está? Como descansou? Ah, tudo bem Não sei o que Não sei o que Espero que está sendo viadeira Fazer o pessoal E muitos são casados Existem homens Que têm paciência com todo mundo Menos com a sua esposa E muitas vezes E muitas vezes Não vou ser que entender Mãe, a mulher tem que valer a casa Tem que limpar Tem que fazer matapis Tem que lavar as crianças Tem que ir na vala Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá te entregar Duas roupas Você assustar essa Não vamos Você está demorando Você está demorando por causa de lápis Você já é bonita Está demorando por causa de maquiagem Você não consegue ser maquiagem Relaxa Se você quer Se você quer que a mulher seja rápida Ajude Que não vai se deixar de ser homem Porque casamento Aí não vai se deixar de ser homem Tem que ver com a vaidade feminina E você tem que respeitar esse tempo Ser paciente com a sua mulher Às vezes você diz Deixa isso Não vou te ver com ninguém Cuide-se Deixa que eu vou cuidar das crianças Vou vestir as crianças Vai Depressa Porque quando começas Com o teu lápis Ou começas Com a maquiagem Agora e tal Nós temos que ser pessoas Que sabemos ceder Nos preocupamos Com outra pessoa Casamento não é para eu Ser feliz É para eu fazer A outra pessoa feliz Se a maquiagem Me faz feliz Eu vou dar tempo Para ela poder Se maquiar Para sair Existem muitos homens Que estão a criar ladras Dentro de casa Porque escutem dinheiro O escutem E mulher Vai procurar E quando encontrar Vai procurar Vai procurar Vai se perguntar como Anda no lugar Passando no telefone Mulher Até vai comprar Sonífer Para você dormir bem Para atender Todos os dedos No fim Para frente Ou quem Você sabe Homens Mulheres São muito curiosas Quanto mais Você abre um jogo Com ela Mais Ela fica Mãsa Calma Mais Ela entende Uma Ela tem que investigar O marido Porque um marido É uma caixa de surpresa temos que ser transparente o homem tem que saber ser exemplo o homem tem que saber matar a curiosidade da mulher por deixar tudo patente, nu claro eu recebo 10 mil meditados o último nível de vida tem que ser pelo menos até 5 mil se for para comer uma tapa tem mamães da minha avó ganham a minha de manhã, ganham a minha tarde nós vamos fazer maltação de custos porque é aquele ok, tá bom não, pra já dar já tem dívida magiota tem dívida que eu não sei que o professor não assume a sua capacidade financeira para pagar a mulher eu tô ouvindo levantado em casa já só ouvi levar coisas em casa pra morrer mas que dívida são essas? já tem dois problemas problema com a jota já ouvi levar coisas e problema pra explicar a mulher em casa porque essa dívida fez o quê? e a mulher nem sabe que essa dívida foi dívida de comida dívida de caprichos derra mesmo e você fica frustrado um homem de verdade precisa ser aquele que protege a sua mulher não um homem que sai velho alunitadas não sabe se a casa tá protegida homem que não atende de frente da mulher uma, duas, três, quatro, dez chamadas não atende tem de chamada de todo mundo mas da mulher não atende tua mulher cuida da tua casa cuida dos teus filhos tua mulher pode estar acontecendo alguma coisa na tua própria casa que ela está a cuidar e você não está ali para ajudar e? corre o perigo porque sempre existe aquela pessoa que diz o que é que se passa? posso ajudar? vou me ter colegas posso ajudar? não sei o quê o que aconteceu? outras minhas essa vida é o status chega a grama da cindirana no status vida é o status então estou preocupada que se faz não, não é que toliga o marido não está atendendo o que é de alguma coisa? posso ajudar? a mãe tem que ir tá com a mulher irmão da igreja levanta abre o olho e cuida do teu patrimônio a tua família não dá para dar pois os teus amigos não estão acima da tua mulher e dos filhos a tua família é o seu maior patrimônio e deve te gerar paz deve te gerar alegrias deve ser um lugar de harmonia de harmonia como essa cidade de minha mãe e não um lugar de bagu-bag para saber que age agora vou lhe ouvir agora vou chegar a encontrar quem tem cozinhão e mulher como é extraordinário deve ter cozinha come com os filhos nem o que leva para dentro deixa e fica com os pés porque nós para ajeitar somos bons mesmo quando não há nada somos mulher que quando não há nada não faz nada é para cadáver um homem o homem foi feito para sofrer as necessidades da família você nunca pode deixar tua família no vermelho tua família nas vívidas tua família desprotegida você tem que ser o guardião da sua própria casa você é o sacerdote da tua casa não pode ser aquele homem que diz você vai à igreja ora faz a dor você nunca está lá na igreja você nunca está a orar pela tua família você é o sacerdote da tua casa você precisa também saber orar pela tua família proteger a tua família não está falando não da tua mulher com pessoas nem dentro da tua família outro ponto importante que existe é que muitos homens tem almoço que eles não casam aqui noivos levanta a mão que eles não casam noivos homem deixa eu te ajudar antes de ir apresentar a sua noiva a tua família você precisa fazer um trabalho que muitos aqui no oficina sabe qual é? falar de cada pessoa da tua casa minha mãe é assim usar não tudo por nada minha mãe faz xis xis tem uma minha irmã que é confusão é pessoal chama-se flama de xis é assim 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 pra você se dar bem com ela haja assim 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 com ela olha tenho uma avó que tudo reclama então não te estressa então não te estressa com ela quando chegares lá tudo aquilo que tu fizeres não é nada então não liga nós também vivemos com ela assim mesmo tem uma minha irmã essa é muito boa essa aí pode contar tudo tem uma que se tu contar uma coisa a ela vai rodar e você vai entrar dentro do problema homens tem que apresentar a família a sua mulher antes de ela ir pra lá e você, irmã não chega tipo cheguei me amem ninguém te ama naquela família esquece a única pessoa apaixonada por mim que te ama é o seu marido e quando você entra naquela família a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar e mostrar a eles que o filho fez a melhor escolha e não chegar a entender meu Deus falam nada comigo eu não gostei me rodaram lá fora me desprezam na tua casinha me desprezam, mano sim não vão te rodar porque até esperavam uma melhor escolha do que você talvez tem uma ex dele que eles gostaram tanto dela agora se esmere reivente-se seja uma mulher firme que mostra a eles que nada não falhou eu sou a melhor escolha tem muito nada vão tentar te testar te provar no reprove das provações que eles te fazem mas mostra a eles que você é uma mulher que é amada lenço e capilar é mulher que sabe soprar as lenhas é mulher que sabe pôr-nos a chica é mulher também que sabe pôr sapo e fazer becabe ser filúria você tem que mostrar que você é uma mulher puna e valenta e não chegando é que me odiou é que a tua irmã ela não foi bonita e não foi mesmo e agora o que é que nós temos que fazer é até demonstrar o nosso lado negativo é que nós temos que viver olha só olha lá limpeza na nossa casa é auluiu e vizinho auluiu e chacalaué é por isso que muitos que não sabem isso o que que fazem os casamentos acabam você vai lutar com pessoas que edificaram esse homem esse aqui vai esclarear ruim aquele meu filho bonitão hein que chorar tanto diante de Deus pedi a Deus durante 10 anos Deus me concedeu lhe trato de uma maneira amanhã eu venho casar com uma pessoa que vai dizer não gosto da tua mãe também não gosto de mim vem de sábado eu que vou me privar vou fazer tudo não vai querer me separar do meu filho que tanto pedi a Deus muitas coisas falam assim chega e diz eu não gosto tudo 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 você vai fazer com a tua mãe tudo mano você estava quando ela ela mamegou você estava quando ela deixou tudo para cuidar daquela criança quem levou a escola com o chefe ora pronto porque nós necessitamos uma nova catenal mas quem levou a escola quem investiu e você quer comer sozinha sei tem que sua feiticeira você quer comer sozinha aquilo que plantou toda a vida não feiticeira não é feiticeira é você você fez isso na cara da mãe nós precisamos também nossa casa irmã a bíblia diz que abençoado é a mão que dá do que é que ela serve há homens que têm grandidão por aquilo que os pais os irmãos fizeram por eles e muitas vezes nós nos proibimos de serem abençoados e por isso muitos homens até morrem cedo porque as vezes a raiva da mãe a raiva dos irmãos é de poxa então é melhor ninguém ficar com nada esse aqui que apareceu aqui do nada já quer dizer ela é que anda de redes novens ela é que anda de tudo longe nós vamos andar de chapa de mais longa você não consegue nem liberar teu marido comprar um vítice dele no motorista nem ir buscar tua sogra família dele não se não esboça tua mãe nunca abusa tuas irmãs nunca são espaçosas na tua casa tuas sobrinhas podem vir brincar à vontade mas teus sobrinhas dele comem muito estragam a dor a irmã dele só perde toda hora a tua irmã e a dona vemos que é estressões ela não quando nós estávamos casados é importante entramos num processo de moldação o que é isso? ninguém é perfeito ninguém é homem nem mulher dos sonhos da outra pessoa nós temos que entrar numa máquina aonde permitimos mudar a pessoa mas você nunca vai conseguir mudar a pessoa a gozar ou a falar de uma maneira que me ofende existem aquelas pessoas que são muito sensíveis é por isso que eu disse conheça temperamento o caráter a personalidade há alguém que você pode dizer morra tu tens que mudar e espreche e dizer tá bem ok vou mudar mas tem aquele que você tem que dizer sabe morre tem um moleque mas eu estava na história dele porque é muito sensível se você tentar lhe ajudar assim com A mais B vocês vão brigar até você pedir divórcio e muitas vezes queremos às vezes opinar na vida da outra pessoa mas nunca nos damos tempo para entender a pessoa perceber o porquê que a pessoa é assim porque a pessoa faz as coisas deste modo teu marido não é teu irmão tua esposa não é tua irmã foram educadas por mães diferentes famílias diferentes contextos diferentes e vocês precisam criar uma linha vossa estamos dentro do relacionamento é importante que nós possamos perceber que o casamento vai exigir muito de nós sabe quando eu digo casamento não é para crianças muitos não vão perceber nem é para adultos é para pessoas que sabem onde estão e sabem onde que querem chegar o homem precisa saber que ele é um provedor moro nunca exige a tua mulher de ir trabalhar e trazer dinheiro aqui em casa ela está a te ajudar está a te apoiar assim como a mulher não vai exigir de você cozinhar lavar a nois valer a casa e cuidar das crianças você vai fazer isso para lhe apoiar para lhe ajudar o homem precisa ser visionário você nunca pode ser um homem que está feliz porque recebe 30 mil metade você tem que ser você tem que ser que luta para crescer para criar uma empresa criar alguma coisa nunca podem comer tudo dentro da nossa casa você tem que ser pessoas que popam existem tantos homens que se sabordam sabe um aranja mate não tem condições a mate gasta e ele porque não pode lhe dar casamento tem que dar alguma coisa outros tem vício de sexta-feira em bebê gasta dinheiro na toa e quando chega lá acha que não paga bem saborda assim mesmo resultado lá fora vai tem palo crianças nem sapato tem tão rotos vocês parecem os tais e os dois dos nossos filhos parecem deslocados de guerra nossa não conseguimos nos agendar mas criança nunca vi criança agendar criança você tem que comprar hoje você comprou sapato amanhã estragou vai se agendar aquele sapato para comprar hoje criança mesmo da tortina da calamidade consegue abrir assim indústrias há de levar pouco nos uma peruquinha básica já estou bem criança vez de bom e bruto vai ajeitar dois salários são muito às vezes elas consomem muito muitas vezes nós não olhamos isso muitos casais na educação dos filhos têm brigado muito não vai nascer como não fica não vai nascer ó fiz isso sozinho muito patesto porque está jogando a criança quando o homem está a educar a criança nós precisamos fazer assim e cesareano parece que você das garra e aguarda e dói aguarda e é importante nós percebemos que às vezes nós temos filhos que vêm de outros relacionamentos estamos dentro de um relacionamento não existe filho deste nem filho deste vamos cuidar das crianças como elas não são culpadas você nunca pode dizer não a mãe é que tem que cuidar não o pai é que tem que cuidar se nós somos pais se nós estamos juntos nós podemos oferecer uma família tranquila para estas crianças para não proliferar os delinquentes na rua frustrados na rua por causa da nossa incompetência e essas coisas de divórcio são essas coisas que fazem surgir meninos de rua por causa de responsabilidade nossa e toda hora achar que é porque eu quero ser feliz se fazer filhos mas não tem capacidade de se sacrificar pelas crianças lutar para ter um casamento funcionar brigam no meio das crianças como é que vão fugir da esperada se batem no meio das crianças e homens o que eu vos disse como eu se batem mulher não se batem quando você quer bater mulher não tem que bater com flores com chocolate com carros com carros com ar de dor essa é o que você bate mulher o costume de não você já viu uma mulher que o marido novo era seu caro pode dizer mora pega e tem um jantar morcinha o jantar está pronto não aprendeu essa mulher uma mulher que pode receber flores mesmo que seja sentada de que jeito coração e foi ah não sei o que que é estar pronto as vezes diz moro se não lhe chamou gostar ser bem cuidada gente existem casais que acham que traição é um divertimento traição é isso aí tira stress é daí o homem na stress primeiro você se torna um mentiroso ou uma mentirosa a seguir você quer destruir a honra do teu casamento casamento é uma coisa privada sabe aquela intimidade é coisa só de duas pessoas não é coisa para outras pessoas verem nem nos influírem é exclusivo para duas pessoas hoje em dia tem mulheres tendo é da guarda segura é por isso que eu digo homens ei deem dinheiro vossas mulheres há mulher que traem por causa de dinheiro mulher gosta de dinheiro mulher não caça para ter casa mulher não casa por causa de filhos mulher homens quer amigo alguém para conversar para se abraçar para sair casais precisam ter tempo de qualidade um como o outro há quanto tempo você não leva para uma mulher para namorar quem te disse que namorar é ir comer alguma coisa no horizonte sair abraçar beijar há mulheres que são lá beijadas há mulheres que são lá há mulheres que precisam ir a água etc etc tem marido em casa mas que sensação você encontra às vezes um homem que às vezes toma viagra para ir ter com o amante mas nunca toma viagra para estar com a mulher isso é o melhor o seu melhor a sua melhor força se casa lá fora chega em casa você se vê é um dos saindo não gente homens escutem há um tempo na vida de uma mulher que sexo é uma necessidade e muito bem feito há um tempo que a mulher já existe não queiras os coitentrou para sair não é mal não queiras as coisas não queiras as coisas não queiras as coisas quer dizer não queira você porque é tua mulher já é não há privilegares não é nada só vai direto no assunto já é que o negócio conhece o caminho só chega veja o meu pronto não está saindo não o casamento ele tem essa particularidade que é a vida sexual e é necessário que seja uma vida sexual saudável gente se você como homem tem uma mulher que diz que eu estou com dor de cabeça fica essa percusão não vai trabalhar não sei se sou bem feito mesmo alivia com qualquer dor de cabeça desestressa mas quando começa a pensar em mim vai aumentar a dor de cabeça não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, não, não deixa o seu discurso um bocadinho mas aqui um homem que faz um serviço completo à sua mulher a sua mulher é aquela que deixa o meu coração o coração meu coração vai já se prepara já põe o larageri e já mostra que olha Tem que haver Mas aquela mulher que parece que está em treinada De fato, treino O mundo não está bem, nossa Gente Vamos falar da vida sexual O sexo É um dos grandes presentes Que Deus deu para os casais Mas muitos casais Não desfrutam a vida sexual Porque o sexo é um culminar Com o bem-estar dentro de casa Sexo não é só aquele momento De estar já dormindo E sexo, irmãos Não se faz só à noite Não se faz só em casa É necessário Que se converse sobre a vida sexual do casal E muitos casais só fazem sexo e não conversam É por isso que tem as mulheres que estão cheias de aqui Nunca experimentaram nenhum orgasmo da vida Há homens que estão aqui Não estão satisfeitas na vida sexual Porque há diferença entre o orgasmo e a ejaculação O fato de um homem ejaculaire Não significa que atingiu o orgasmo Verdade ou não, homens? Verdade ou não, homens? Verdade ou não? E uma mulher Existem mulheres homens Muito maldosas Sabe como é que elas são? Você é ali a transpirar, é só dar gênero por consideração. Na vida sexual tem que se gênero, você tem que ganhar. Tá gostado? É só dar dinheiro. É por isso que é importante se conversar. Mas muitos homens são tão agistas. As tuas pessoas dormem contigo assim, então... Fica pra lá. Tem uma mulher dentro de casa insatisfeita. E às vezes começa a pensar mais gênero. Eu vou morrer enquanto não sentir a vida que minha amiga diz que sente sempre. E começa a ter vontade de procurar lá fora. Assim como há homens que não se satisfazem com suas mulheres, nunca conversam com eles. As mulheres são um desastre, Nadal. Ele tá ali. Como eu disse no princípio, o homem não casa por causa do sexo. Casa por causa do tesouro que você é. Como pessoa. E há vezes que nem se satisfaz a nível sexual. É por isso que ele diz que a gente não percebe. Mas por que ele ainda tá aqui enquanto ele anda com muitas meninas? Porque nós não temos um tempo de qualidade. Amor, que tal? Do jeito como eu sou, minha performance sexualmente, te agrada? É pra mulher não saber que dói ouvir isso. Mas curar. Dói tu ouvires que há dez anos que você está cansada com uma mulher que nunca te for casca. Porque há homens que pensam que em gravidez é sinônimo de satisfação da mulher. Não. Esquece. Gravidez é presente de Deus. Não tem nada a ver. Não é porque a mulher assim que ficou grávida. Ficou cheia de prazer. Até engravidar. Esquece. Não é isso? Esquece. Escutem aqui. Nós precisamos tirar tabus de qualquer parente. O sexo dentro de casa tem que ser saudável, tem que ser gostoso, tem que ser algo que não falta. Tipo, beber água, comer. Não pode ser uma coisa que nós estipulamos que aqui na nossa casa tem que ser três vezes por semana. É uma necessidade biológica. Se houver necessidade de fazer todos os dias. Não se molha. Não se cansa aqui. É tão gostoso. Tão gostoso. Tão gratificado. Que eu não posso estar aí a me poupar. Me poupar do meu marido. Se poupar da sua mulher. É algo que tem que se desfrutar. Mas... Há situações que têm que se organizar. Matas. A nossa menina. Precisa de limpeza. Porque quando ela não está em condições. Não morra o menino. Não morra o menino. Não morra o menino. Que bravo. Eu deve estar muito tempo aqui. Que não parece. Não sei. Camarão. Peixe. Whatever. Eu estou falando, porque muitos homens já me procuraram e me disseram. Mãe. Eu. Até tenho o desejo. Basta ela abrir as pernas. Eu não sou cacimera. Mas ali eu não aguento mais. Ela pede. Minete. Mas tudo. O mundo não aconteceu. Mãe. E a mesma coisa acontece com os homens. O homem também precisa ser observado ao pai. Porque as vezes quer que a mulher lhe faça isto, lhe faça aquilo. E ao mesmo tempo não há condições para dar. É importante que a gente cuide da nossa higiene sexual. Se prepare para aquele momento. Outros segredos que falam são mulheres na parte. E outros, os homens na parte. A próxima viagem que eu vi. Muitos homens não percebem alguma coisa. Não sabem. O homem tem uma característica de se cansar de mesma coisa. Mas ao mesmo tempo não é criativo. E o trabalho é para a mulher. Para trazer criatividade a nível sexual do casal. O homem é aquele que. Não é porque perdeu o desejo sexual. Mas comigo. Porque é a mesma coisa. Sempre vai entrar na rua. Vai terminar na praça de independência. Irmãos. A Bíblia diz. Doas mulheres casadas. Procurem coisas do mundo. Para agradar os vossos maridos. O que isso significa? Que você. Não pode ser um homem. Que não se preocupa. Com o seu bem-estar. Homem. Não aguenta ver. Se perde com os olhos. Significa que você precisa ser sexual. Uma coisa de vocês é de quatro parentes. Você precisa ser uma mulher. Aplausos. Aplausos. sexualmente como ele a mulher mostra o que ele deseja porque há vezes que mulheres se comportam como se estivessem a fazer favor ao marido por ser relacionado com ele tira isso não há favor, gente é lei estabelecida por Deus e não pode ser algo despachado essas coisas, vocês são casados tem 24 horas juntos tem 8 horas, a noite longa estão a viver de rapidinhas dentro de casa todos os dias rapidinhas, todos os dias rapidinhas não você tem que se dar um tempo de qualidade isso causa um um entrosamento tão grande uma dependência uma afinidade isso 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 vos liga onde eu estava aqui a falar que eu engoido e muito bem eu não tenho problemas a engoidar eu mesmo 300 quilos eu posso ter mas cada gravidez eu encordo tanto mas eu luto com todas as minhas forças para eu ser um presente para o meu marido meu marido tem que olhar apreciar e não dizer há muito tempo olha há muito tempo gente, hoje nós temos tudo temos programas de dieta temos tudo imagina uma barriga e tapa como é que você vai sensualizar? não vou dizer a gente de dia veste lá como? é não gente, nós temos que nos preocupar é sempre estar acima da obra porque mesmo aquelas meninas que andam na rua com calça de bochecha quem é que olha? tem uma aqui as vezes comenta a gente é boa eu preciso ser boa também dentro de casa claro tem marcas que nunca vão sair mas as vezes são marcas que dão orgulho porque hoje ele não é pai hoje ele é um homem que quando chega em casa se sente que eu tenho uma família mas existem coisas que nós precisamos lutar para manter a juventude não é eterna mas também ser uma jovem velha menina merece depois me inspiraram o que? no bíblia embelezaram o que? amor volto já volto já no ar até quando você eu lembro quando eu estava muito gorda eu dizia amor, vou não sei o que amor, não sei o que quando eu emagreci eu já emagreci de uma maneira eu emagreci fiquei tão bem minha esposa amor, vamos juntos ah, não vou levar meu carro não, não, não vamos juntos eu, um avô já vou girando ah, tem um problema outro dia nós fomos para o africano você já está viciada você está de ginásio você tem tudo só pensa no girando afinal nunca já gostaram outro dia nós estávamos na africanação eles vão entrar nesta loja para uma loja de armas é viciada está de ginásio está de ginásio está de ginásio não é original ah, é você está de ginásio está de ginásio é uma arma que veste cão oh deixa eu ver comprar uma dessas fica ali na fronteira pode me complicar chegar ali no teu ginásio o teu tracionado saiu não 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 eu nunca achei eu tive que converter o meu personal hoje é irmão da igreja não não estava por ele riscos de vida não eu estava na África do Sul numa viagem nossa e ele foi pro meu personal também e ele foi pro meu personal também risos 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 eu tive que falar de Jesus para eles acabarem risos 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 hoje ele é o meu irmão lá na igreja risos 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 você precisa ser uma mulher não 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 traje insegurança perdiu um mau comportamento Mas que o homem olhe e diz, não posso perder minha mulher, teve vontade de estar ao seu lado, teve vontade de andar consigo. E quando nós falamos da vida sexual, não pode ser algo que nós só reclamamos. Ah, porque tudo. Ah, porque assim que a pastora Rosa falou, então eu hoje quero falar. Seja assim, seja assim, gente, a nossa alimentação, ela pode nos condicionar a uma boa vida sexual ou uma má vida sexual. Existem alimentos que nós precisamos ter sempre em casa, que servem como afrodesíadas, que ajudam tanto a mulher como o homem, preparam para a vida sexual. Se um homem sofre por reserva de ejaculação precoce, é algo que pode ser resolvido com chás, um chá com semente de melacia, resolve ejaculação precoce. Melacia batida no liquidificador, resolve ejaculação precoce. Esses sumos, sumos com malambi, comprar malambi, conhecem malambi, né? Comprar malambi, fazer sobremesa, são coisas que nunca podem faltar, frutas, batidas, de manhã, vitaminas. Ajudam num bom desempenho sexual dentro de casa. Não pode ser algo que o homem possa se sentir menos homem, porque sofre de ejaculação precoce. É coisa que, ao andar do tempo, dentro do relacionamento, pode acontecer o estresse do dia a dia, problemas financeiros. Homens, quando não tem dinheiro, não se passa nada. Quando tem dívidas, ele começa a ter problemas. Então, você precisa ser uma pessoa que lhe motiva, que ajuda os seus filhos. E a mulher, homens, quanto mais está seca, significa que o sexo não está bom. Você precisa preparar a sua mulher. Ela está bem molhada. Isso significa que ela vai curtir o meu amigo. Não seja um homem egoísta, que basta você já olhar, já acabou. Se procura saber da tua mulher, se ela ainda, se já atingiu ou não. E leva outros meios para poder fazer com que ela possa também atingir o orgasmo. É por isso que eu disse, que nós temos que conversar sobre isso. Aquilo não é algo que só se faz. É algo também que se converse. Outra coisa importante que nós temos que perceber, é que o sexo não é só para fazer filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Eles chegam quando Deus quer. Ninguém pode dizer que essa posição assim faz-se engravidar. Quando você faz muito, você engravida. Tem mais chances de engravidar. Eu conheço algumas filhas minhas, coitadas, que caíram um dia na fornicação e nesse dia mesmo engravidou. Eu lembro que há uma jovem que até disse, no dia que a minha filha vai me perguntar como é que eu cheguei ao mundo, eu vou dizer, vou dizer, minha filha, nem entre nesses quadros de rapidinha, você foi uma rapidinha. E você entrou no meu vento. Então, para dizer o quê? Quando não estamos a ter problemas de conceber dentro do nosso casamento, não podemos nos abusar. Ah, é tua família. Ah, porque tu é que não consegues. Ah, porque tu, porque tu, porque tu. Gente, casamento é uma parceria. Todos somos nós. Nós somos um socorro. Não importa se o meu esposo é que tem déficit de espermas, ou eu é que tenho óvulos, ou o mundo é que não está a aguentar. Nós precisamos entrar junto naquilo e vencer junto. Porque a acusação, amanhã você pode voltar e encontrar que tem uma mulher que se suicidou porque não consegue ter filho. A acusação, você pode encontrar que tem um marido que se suicidou porque não consegue ter filho. Mas quando nós mostramos que o nosso amor está acima de ter filhos, há casais que têm essa graça de ter filhos. Há outros que precisam lutar muito para ter filhos. Há outros que nem têm filhos. Mas isso nunca pode deixar de vocês serem felizes. Os filhos não são felicidade. São trabalho e investimento. São pessoas que nem mandem vir de qualquer maneira. Têm que ser programados. Porque tudo muda. É triste quando nós encontramos casais. Que quando alguém chega e diz... Ei, que estão... Estão também, não estão fazendo nenhum bebê. Ele é parado. Eu até não tenho problemas. Problemas é minha mulher. Tudo e tudo é você sair do casamento para ir fazer filho fora. Porque minha mulher não consegue me dar filho, então eu vou fazer fora. Ah não, porque meu marido não está conseguindo me engravidar, então eu vou interpolar, vou engravidar e vou ganar, vou dizer que é dele. Nós não podemos fazer isso. Se Deus nos der glória a Deus, se não nos der, nós vamos curtir a vida. Nós vamos curtir o nosso relacionamento. Nós vamos fechar aquele dinheiro que era para crianças. Vamos para Paris, vamos para Brasília, vamos fazer programa, vamos viver a nossa vida a Deus. Numa intensidade. E não se sentir menos pessoa porque você não tem filhos, pio hoje. É triste quando você encontra uma mulher e inventa uma gravidez porque está no processo de adoção. Ficar e inventar que está grávida. De repente aparecer um bebê e dizer é meu filho. Mentir para ela e para as pessoas. Não há necessidade. O casamento é entre duas pessoas. Os de fora, o que pensam, o que acham, o problema é deles. O que importa é que nós aqui temos que nos entender. Nós temos que ter paz. Nós temos que ser pessoas que não importa o tempo de ver, na vá. Gente, pessoas com maturidade são aquelas que dizem, amor, não importa o que acontecer dentro do nosso casamento, podemos cair, podemos promontar, mas não nos vamos permanecer juntos. Até que a morte nos trabalha. Você não pode ser um tipo de pessoa dentro do seu casamento. Porque qualquer coisa eu vou pagar na minha mãe. Qualquer coisa. Eu quero divórcio. Não quero separar. Ai, já não aguento mais. Já não aguento mais. Não aguento mais. O que é? Quando você casou com pessoa que ia aonde? Quem disse? Você ia fazer a novela mexicana. Você está casada para ser, para fazer alguém feliz. E a tua felicidade é resultado do teu esforço. Daquilo que você investe. O seu investimento é um investimento. E não tem pessoas que sofrem de chate do seu cotubular. Ah, não vai. Ah, não sei o que. Você está gingando para quem? E, sabe, aquelas pessoas que gingam dentro do seu casamento, é tipo, porque vocês são uma só cara. Então, estamos assim, né? Então, esta moda gingar para esta. Este lado da gingar para este. Este lado, eu não vou mastigar. mastiga para este lado. Ai, eu quero cortar este lado, porque este lado não presta. Quando um dedo dói, nós cortamos o dedo. Nós não vamos buscar remédio. O nosso maior problema é que quando há adversidade dentro do casamento, tudo o que nós queremos acertar é curtir o problema. Jorar o problema. Jorar na culpa do culpado do que você é que está estragada. Você que não presta. E nunca sentamos para analisar qual é a solução para sairmos deste problema. amor, 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 o que? Temos essa situação, você me traiu, mas agora, qual é o plano a seguir? O que nós vamos fazer? Ah, está bom, amor, aconteceu isto, estamos com este tipo de problema, e agora, o que nós fazemos? Dentro do casamento não existe eu, 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 eu. Existe nós, 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 fazamos isto, isto. Enquanto você quer viver a vida de sofrimento dentro do casamento, parabéns, porque você vai viver de problemas e sofrimento. Boa sorte e bom trabalho. Mas quando você quer uma vida de comunhão, significa que você vai ter que mudar. Não vai nessas coisas eu sou assim, nasci assim, cresci assim, você foi sozinha e eu nunca vou mudar. Isso é uma bomba, relógio para destruir o seu casamento. Eu sou assim, me conheceste assim, vivíamos assim, mas por ti estou disposto a mudar. isso é o que você deve falar. É não. Violência doméstica dentro dos casamentos. A violência doméstica é resultado muitas vezes da insubmissão e troca de papéis dentro do relacionamento, dentro do casamento. gente, é importante conhecer o temperamento, o caráter, a personalidade da pessoa. Eu casei com um homem, uma chancalha, daqueles que mulher para ele não é aquela que lhe comanda. Um homem que não gosta de ser contraviado. Quando você lhe contraria, fala uma coisa e você lhe contraria, você vai ser que tem que ter falado. Aprendei muito com este homem e a minha sogra me avisou. O primeiro dia que eu fui para lá, disse, menina, se estivesse já namorado com aquele outro meu filho, seria melhor. Ele está aqui com o meu irmão. Sabe que já bateu uma menina até que entrou embaixo da cama até que se atirar. eu sei, mãe, ela assim. Naquele dia que eu morri era que, poxa, essa sogra não gostou de mim porque eu sabia que era livre de gostar ou não gostar. O que eu sei é que no final vamos ser amissíssimas. O meu trabalho era ir conquistar a ela. O primeiro dia que eu fui para lá, minha sogra foi a péssima pessoa do jeito como ela falou que eu deveria não ter voltado mais. E me disse que era não me preparar porque eu seria um salvo de pancadas. Meu marido nunca me bateu. Por quê? Muitas mulheres elas podem acabar com a violência doméstica. Como? Quando eu sei que este meu marido é muito nervoso eu luto para fazer aquilo que vem me colocar calma. Meu esposo quando vê nervoso me encontra pedra de gel pronta para me congelar. Eu nunca fico no mesmo nível de queitura com ele. É por isso que nós estamos a brigar há oito anos. O nosso problema é dizer estou cansada para me avisar demais também vou falar. Começamos a trocar palavras. Começamos também a mostrar uma multidão de palavras. Existe aquilo que se chama nós podemos pecar nós podemos falar o que não devíamos falar. Nós podemos levantar a violência. É importante que nós possamos perceber que dentro do relacionamento quando um estiver dentro o outro tem que ao máximo estar embaixo. Tem aqueles que nem falam hoje em quando é gente quando você sabe que meu marido não gosta disto não gosta disto quando isto acontece fica nervoso o que você tem que fazer é condonar essas coisas. O nosso problema nós queremos convocar a vara a cobra com uma vara curta. Gente e os meus sentimentos? Os meus sentimentos? Eu também sou pessoa eu também eu também preciso sabe essas coisas são o resultado de um sacrifício você vai ter aquela paz plena aquele bem-estar mas isso vai exigir de ti um sacrifício é a mesma coisa ir ao ginásio primeiro dia você vai para a frente da vida quero ter a barriga quero me meter aqui quero levantar o bumbum quero tornear a perna você chega no primeiro dia morar segundo dia você chega corta nós hoje doeu o corpo e você começa a pensar no dinheiro que você pagou há momentos que você vai ao ginásio por causa do teu dinheiro que você pagou você já desiste do projeto de tanto que dói mas depois de um mês és a dona do ginásio todo o exercício vai para o espelho daí por quê? porque há resultados o nosso maior problema não queremos sacrificar para ter os resultados que nós queremos para haver libertação do colonialismo português pessoas tiveram que se sacrificar pessoas tiveram que morrer pessoas tiveram que fazer de tudo para trazer paz neste país nós não queremos não queremos matar o nosso ego não queremos matar o nosso orgulho não queremos matar o nosso ego é história do relacionamento tóxico e nos deixamos intoxicar também fazemos pior e aí é um catar é o que isso aí? é pior do que faixa de Gaza dentro de Gaza uma semana não se fala marido e mulher que venceria é essa? hum, hum, hum a barata eu estou dozanada eu vou cadastro mano, aconteceu uma coisa hoje estou dozanada agora eu vou a joelho ou o Senhor me ajuda a perdoar porque é urgente estar bem é urgente viver bem é urgente eu preciso me comunicar com o meu esposo eu nunca dormi dozanada com o meu marido quando estou dozanada faço obras maiores há um dia que o meu esposo disse eu não estava conseguindo tirar o carro da garage era um carro muito grande aí eu fui de acordar moro pessoalmente mas moro você conduz há muito tempo disse amor é um carro muito grande eu com medo e eu na cara dele com medo também de raspar o carro a garagem estava era um pouco estreita ele saiu foi ligou o carro para tirar o carro eu estou ali fora pronta para entrar no carro para levar a criança à escola ele vou levar a criança para a escola nem a nem bem estou preparada e ainda estou levar a criança para a escola mas vou para outros meus programas impossível isso eu vou ter para casa fiz um mata-bicho daqueles ordenecer a câmera ele ainda não tinha acordado e naquele dia ele ia acordar mais tarde mas ele ficou muito chateado para eu ter me acordado e quando ele chegou ainda teve a ousadia de ficar um tempo com ele ele comeu e fiquei ali muito chateada porque ele não podia por ter nem de me dizer ok, agora eu vou levar a criança porque nós até poderíamos ter saído juntos para eu tratar aquilo que eu queria tratar ele de repente atirou o carro no fundo mesmo que o fundo até poeira aparecer e eu não vou lhe dizer mas sei isto porque é porque que eu não me dizeste há coisas entre marido mulher que uma inocasão está lá com o carro justificação mas você vê que não hoje aqui a temperatura subiu mas vou lhe deixar meu sozinho a dedo lá dentro da terra o que é você o nosso problema é você está brincando só que ela é nervosa e você condenou mas me diz me diz a prosa é me parla me parla me parla a gente quer a gente quer eu repito a escola a gente quer a sua noção a sua noção e eu ter equilíbrio emocional como é que acontece o nosso casamento aqui em casa não vale a pena nos evitarmos chegarmos a um extremo de violência até irmos à esquadra de crimes existe muita gente que se manda dentro dos casamentos por causa de faz eu também vou fazer para chegarem aqui em casa brigarem porque quando mulher minha não chega na madrugada não está mais a gente nenhuma hoje já venha uma esquina parando aí não vai não acontece nada mas eu não sei quero lhe mostrar que também sei isso aí estamos a resolver estamos a resolver estamos a criar outro problema dentro do casamento o homem tem 60% de ações a mulher tem 40% é por isso que eu disse que o homem é cabeça o homem é líder o homem é visionário o homem é tipo é sacerdote o homem é aquele que estipula aquele que promulga leis que cumpre e faz cumprir dentro de casa o homem é o provedor da sua família ele se preocupa com a segurança da família bem-estar da família com o foro desta família o homem participa assim na educação das crianças porque ele também formula as regras não é de educação dentro de casa o homem é aquele que precisa perceber o seu lugar dentro de casa de liderança a mulher desde ontem ontem era especial dia das mães que estava separada da mulher hoje mistura-se mulher com o homem mas a bíblia no livro de provérbios só aí versículo 22 não falha a memória diz que a mulher sábia edifica o celular mas a tola derruba com suas próprias mãos quando você abre a bíblia você encontra que a mulher é incumbida muito ao lar no livro alguém tem bíblia abre comigo Gênesis 3 por causa disso nós mesmos estamos a sofrer não é o homem sofrer o homem até consegue se subsair as mulheres as mulheres são muito sofridas são muito frustradas por causa as vezes de nós molhamos as coisas no sentido que as coisas tem que ser textivamente assim porque a mulher ou a mulher dizem que tem que fazer isto e isto e o homem é por isso que tem tanta mulher doutora rica não sei o que sozinha não consegue ficar no lar o homem nenhum suporta esse tipo de mulher homem não quer ter outro homem ao seu lado homem não quer ter uma mulher reguina uma mulher que acha que ela tem que fazer isto mas aqui doer dói como eu disse é tipo ginásio depois a gente toma uma boa é infeliz e abençoada porque é um castigo ok Gênesis 3 a partir do versículo 13 assim diz a palavra e disse o Senhor Deus a mulher por que fizeste isto e disse a mulher a serpente me enganou e eu comi então o Senhor disse Deus disse a serpente por quando fizeste isto maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida e porém ilimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a semente e a sua semente e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o campanhar e a mulher disse vamos ver multiplicarei grandemente a tua dor é fala aí multiplicarei grandemente a tua dor é castigo de Deus mas a dor uma mulher quando perde marido precisa de ter o que? vacaves cortenses que lhe pegam lhe abrazem mesmo para andar aquela vez para pegar aqui outra lhe amarrou daqui outra lhe pegou daqui porque a dor que a mulher sente é terrível tudo aquilo aquilo que ele pensa é morrer junto as vezes o marido que lhe deu stress mas a dor que é aceita amo o homem que perdeu a mulher até pega o tachão até mesmo naquela noite pode dormir com a mãe mulher mesmo seis meses um humano não consegue nem se relacionar com alguém por causa da dor a dor na mulher é multiplicada é uma coisa que está lá e diz que com dor também terá joguera quando é que a mãe dissemos é agora fica grávida tu é da parte de tu porque doi demais é dói meu esposo me disse amara amor meu pai já tive duas crianças acho que tá bom pra mim não tem problema mesmo que só menina eu quero meu rapaz eu quero rapaz de novo fui engravidada a saber que no último dia mamá vou sofrer mas fui de novo é coisa de mulher mulher não é igual a homem o que mulher suporta o homem não suporta homem só dor de cabeça nem trabalhando não dividimos pensa gripe parece que vai ele não suporta nós nós suportamos com gripe dor de cabeça estamos ali a cozinhar estamos ali a fazer colante de casa você só dizia eu não estou bem e às vezes você deve mas eu não pode levar não pode levar a sério mas eu não estou bem mas eu não deixo pompa até dorme não vou ser que nem mastigar você tem que dizer ei mãe então faz daquilo colhe então o coração porque é de gripe continue não é ele não é ele você acha que eu lembro aqui deixa eu falar você acha que eu lembro que sou uma pessoa assim que não entende das coisas eu encontrei uma esperteza na bíblia a afirmação que a mulher precisa encontra seguindo princípios bíblicos o homem te levanta para lá hoje meu esposo tem a mim como pessoa de confiança no ministério quando ele viaja onde me deixa com a igreja para comandar outros pastores para estar ali a fazer as coisas sou o olho dele porque aceitei instrução aceitei ser dominada aceitei te deixar renunciar e ainda sinto mais prazer em fazer o que eu faço do que aquilo que eu fazia anteriormente me encontrei não se esqueça em minha praia mesmo eu não sabia o teu esposo nunca vai querer te destruir mas naquele dia se eu tivesse tido tempo minha sabia dizendo vocês meu marido eu vou deixar trabalhar eu tenho uma promoção daqui a pouco aceitaram não 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 faz isso o que eu estou falando tem pessoas que são testemunhas aqui que vieram comigo eu não estou falando das histórias hoje hoje meu esposo é aquele que me oferece caros ele sente-se em dívida quando é que o teu marido eu compreendi se senti em dívida que quase tudo o que eu posso fazer essa mulher aqui deixou tudo por mim e não aquela que está adorando e diz sabe que eu deixei tudo por quê né sabe que eu não sei o que é você não vai pagar nada mas quando você faz você sente que eu estou a obedecer você ganha você quer você tem uma paz você 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 encontra uma pessoa que te valoriza tem uma jovem aqui que é um amor lá que veio comigo ela até nos segue mas uma das coisas que ela disse é dizer tem um marido que não se estica ele quando começa a falar da mulher dele se estica se estica se estica e a bíblia a bíblia diz que a mulher virtuosa o seu marido fala dela nas praças minha mulher é única minha mulher é indígena ninguém fala mal de ti à frente do teu marido nem concorda com o que fala mas uma reguila uma que quer direitos iguais uma que diz a casa é uma nossa são os dois a liberar mesmo numa empresa que podemos ser todas aqui à frente de sócias nunca todas nós somos especiais a empresa não vai andar até acreditem o meu esposo é líder de casa mas de tudo que eu demonstrei submissão estado de baixo muitas coisas importantes da nossa família deixaram eu decidir você ganhou só ia ganhar há coisas que eu disse não não faça teu humor não isto eu sei que tu és bom isto porque já não somos oponentes não somos adversários somos tudo só estamos no mesmo rumo enquanto teu marido te achar de você é adversário você também quer mostrar que sabe que pode ora e pão ora tu deixou sozinha ora te proíbe até de ir para a casa dos teus pais ora te proíbe eu de tanto que dei pela família dele aquilo que meu esposo fez pelo meu pai pela minha família nada me faz sair lá mas de uma maneira que você deixa com o coração grave não tem como você semear na paz e receber guerra não tem como você dar amor e receber ódio esquece a própria lei da natureza mesmo que não seja bíblica quem estuda vai receber o teclado quem se esforça vai ser o melhor da turma mas aquele que quer ir na discoteca quer beber quer não sei o que quer capilar vai acabar a terceira expulsa da escola é a lei da vida aquele que desafia o professor que seja mais importante que o professor irmão nunca passa até de mudar de escola então o seu marido se eu falo muito é que nós estamos num tempo é que a tempo de mudar um pouco agora é a equidade então falamos de equilíbrio e não de igualidade de gênero aí ninguém fala um assado um assado a um mundo é o amor nem a maneira de pensar não sou simológico só aquela brincadeira que eu fiz quem fez o micro quem fez o isto você vê que não pensamos igual aqui pra fazer bordado e colocar aqui somos chefes aqui assim botaram isso aqui é nossa especialidade mas que lapidada essa madeira é dessa ideia é o homem não sei se acha tempo não sei se percebeu não é assim o homem que nós com ele estamos isso também acontece com homens há mulheres que se esforçam fazem coisas bonitas se esforçam mas esse homem não consegue dizer obrigado não consegue agradecer não consegue enaltecer só diz mas nas próximas tem que melhorar tem que fazer mais assim tem que fazer mais assim tem que fazer mais aqui e às vezes cria uma situação de num momento de alegria estragamos tudo me deram mas tem um portfólio chamei dei meu ponto de vista tem que ser tomada em conta pelos vistos estamos num país democrático e cada um é livre nos pressões para mim o seu discurso desde que começou o ensinou bastante foi um pouco contraditório ao mesmo tempo um pouco quadrado há coisas que falou parece que a mulher é burra não é inteligente 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 que mesmo dentro do casamento nós temos que ter não sei se percebe então o que que acontece já temos tempo para falar então, muito obrigada então, deixa eu só responder a ela deixa eu só responder a ela é assim eu entendo é possível que ela até seja uma feminista que defenda não é? o lado da mulher assim, com minhas idades são muitas correntes que existem assim como eu respeito a minha corrente eu respeito a sua corrente mas é importante que a gente possa perceber que a mulher ela precisa deste homem parece que não existe mulheres agora que dizem que fazem produção independente né? são pai e mães eu, por exemplo fui criada por um homem a minha mãe separou-se do meu pai eu tinha 4 anos o meu pai é que me criou não fui criada por uma mulher fui educada fui ensinada a cozinhar por um homem então para dizer o que? existem mulheres sim como ela disse que são mãe e pai e este homem às vezes tem um homem dentro de casa que é um homem desfuncional que não faz o seu papel de marido de líder aquele homem que satisfaz a mulher isso é uma realidade mas de quem eu era aqui? este homem que namorou com quem? antes de casar como é que era este homem? quando é que as coisas começaram a mudar? e por que que as coisas mudaram? nós não negamos que o homem parei eu não conheço nenhum namorado que não dá dinheiro para uma moça e essa moça aceita casar com ele há homens homens quando está namorado tem destino terreno vamos lá para ir ver velho você está no seu terreno não é assim como os homens fazem? ei more estamos para casar que tal? o que que tu achas? está aqui no cartão vai levantar dinheiro não dá uma depilha de cartão? namorado telefone dele a gente não pega até ah se vocês ligarem se vocês não sei o que quando é que as coisas mudam? porque se este homem mostrasse esse machismo ou o que eu não teria casado com ele por que que eu casei com ele? mostrou que era uma pessoa ao meu nível o problema o problema é que nós quando entramos dentro do casamento aquilo que eu disse nós não temos noção do que é o casamento é por isso que eu digo algumas pessoas mesmo vale a pena nem não entrarem no casamento casamento não é festa casamento não é vestido de noiva casamento é parceria é amizade e é algo que se constrói pelos dois não é na base de exigência porque puta eu tenho o direito tu tens que fazer isto tu tens que fazer aquilo para mim porque tu tens que fazer isto de volta quando eu faço isto tu tens que fazer aquilo não é isso não são exigências é eu como mulher me doar para aquela pessoa aquela pessoa como homem se doar para mim porque quando eu sou um presente quando eu me preparo para alguém automaticamente aquela pessoa doa-se um presente mas quando eu começo a exigir quando eu começo a controlar quando eu começo a dizer não aqui as coisas tem que ser assim eu também estou a ser o que? cabeça eu vos disse que do jeito como eu sou eu sou de fora que eu conheço o meu esposo até me dá autoridade de fazer de decidir tomar decisões grandes dentro da nossa família dentro da nossa casa porque aqui até se diz que somos parceiros o que é parceria é por isso quando eu falava do homem eu dizia homem não esconde o dinheiro da tua mulher não esconde a sua situação não esconda e seja um homem congelivo um homem que eu falei eu não falei de homens aqui não ensinei homens cuidando de mulheres não ensinei homens que a mulher não se bate conversas eu não sei se tem como é que se bate mulher com lente nova com uma casa nova com chocolate então eu falei mais para a mulher porque eu sei que você foi feita com uma essência diferente você suporta aquilo que o homem não suporta quantos homens aqui já suportaram a traição da mulher e continuaram com ele enquanto a mulher suporta a traição dá a volta por cima e ainda fica ao seu lado o homem não aguenta o homem até quando você lhe diz mora sim quero te confessar uma coisa e foi ah quando você fazer isto isto eu também te treino quer dizer você treino até já você vai confessar aos mara vai começar te perguntar quem é a pessoa quantas vezes transada ou não sei oi tu és amor muito sentias prazer como ele te beijava às vezes ele vem querer te pegar para te abraçar lembrar não conseguir acabar pedindo o divórcio por uma coisa que você fez há 10 15 anos atrás mas quiseste imagina vai chegar e dizer amor eu tenho uma coisa de confessar o que me chama quando estava trabalhando minha mamãe eu também com uma moça me envolvendo um gravite eu tenho um filho hoje tem 15 anos a gente chora dá uma volta ora se pergunta porquê mas a gente volta e diz ok o que que tu achas eu queria que esta criança que tu lhe aceitasse que eu cuidasse porque a mãe ou perdiu a vida ou o que eu queria até incerir na nossa família às vezes somos nós que até dissemos é melhor essa vida aqui às vezes somos nós a dizer o que eu vou cuidar às vezes eu não vou conseguir cuidar porque eu estou sentindo tanta dor é melhor ficar em casa da tua mãe ou aonde mas no fim do dia às vezes pode me dizer traga lá vou cuidar fazer o que o coração da mulher diferente do coração do homem o que mulher suporta o homem não suporta eu dei zero de gripe e dor de parto dor de parto parece que você está na porta da morte e da vida parece que você está ali assim mas repetimos até dez vezes a saber e aquela que toda gravidez está doida e tal aquela que conspe toda gravidez mas está fazendo claro que daqui a três anos vai do lado vou evitar de novo a mulher é diferente do homem então eu queria mesmo pedirir a mente se desculpa se ferir um pouco que ainda não que ainda não 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 nem